Alô, alô, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. É muito bom ver você sorrindo, uma transcanjica assim, né? Coisa boa, né? Louvado seja Deus pela sua presença aqui, Cristolândia, firme e forte, os irmãos que estão em casa nos acompanhando. Eu imediatamente peço que você abra a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2, porque esse é o texto que serve de base para a nossa reflexão também nesta manhã, que é a divisa. Então, deixa a Bíblia aberta aí para você acompanhar. Isso, melhor assim, né? Olha o forte aí, ainda mais que ele vai chegando a ser 5, passando a ser 5, a vista já vai fazendo alguma coisa, né? Veja aí, Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Amém, queridos? Aprofundando as raízes da família. Nesse texto aqui, no seu contexto, você vai observar que Paulo está falando da firmeza da igreja em Cristo. O assunto de Paulo é o senhorio de Jesus. E Paulo ensina aqui que uma das maiores evidências da conversão de uma pessoa, da genuína conversão de uma pessoa, é submissão, é obediência, é ter o senhorio de Jesus, é obediência em tudo. Quando a pessoa recebe a Jesus, deu uma engasgada aqui, o primeiro passo foi o que aconteceu no domingo passado, a obediência no batismo, né? que é a identificação com Cristo, a sua igreja, demonstração pública da sua decisão e da sua nova vida em Cristo. Por isso, irmãos, que é muito difícil e para alguns autores impossível uma pessoa ter Jesus como salvador e não ter Jesus como Senhor. Será que isso é possível? Ah, mas a pessoa aceita, cresce, eu entendo isso aí. Mas quando a pessoa recebe a Jesus, de verdade, Jesus passa a ser o Senhor da vida dela. E Jesus vai dominando, o Espírito Santo vai guiando e ela vai se submetendo em todas as áreas a Jesus. Ah, mas essa área aqui, eu ainda não sou convertido e convertido. O quê? Que negócio é esse? Então, Paulo enfatiza o Senhorio de Jesus. Se você tem uma ideia, no Novo Testamento, Jesus é apresentado como salvador 22 vezes e como Senhor 650 vezes. Então, você observa que a ênfase do Novo Testamento é Jesus como Senhor. Ele é Senhor da nossa vida. Nós obedecemos, nós nos submetemos a Ele. E aqui nos versículos 6 e 7, repito, Paulo está falando da firmeza em Cristo. E ele usa três metáforas aqui nesse texto. E eu quero aplicar essas metáforas à família, aprofundando as raízes da família nesse tema que eu acabei de anunciar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, é que aprofundar nossas raízes, as raízes da família, como? Firmando-nos no que foi ensinado. Nos firmando naquilo que nos foi ensinado. Volta ao texto, por favor. É importante você avaliar aí, acompanhar o texto. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, olha só, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. Para aí. Então, aqui, já no início, Paulo apresenta duas metáforas, das três que ele apresenta. A primeira da agricultura. Nele, enraizados. Enraizados. ou radicados. Isto é, firmado às raízes. Em Cristo. Então, Paulo diz, vocês receberam a Cristo, como o Senhor da vida de vocês. Então, provem isso, prossigam nisso, vivam nele, prossigam, aprofundem-se nele. Essa é a ideia. Uma vez que vocês receberam a Cristo, então, estejam firmados nele. Isto é, fixem suas raízes nele. Salmo 92, 13 diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. E esse, e o Jeremias, que já foi até lido aqui, na Devocional, Jeremias 17, 8, diz, bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele, é como a árvore, plantado junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia, grave isso, não receia, quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Coisa maravilhosa, irmãos. Assim, é a pessoa, o lar, a família, o casal, que tem suas raízes fixadas, em Cristo. As adversidades virão? Virão. A seca virá? Virá. As dores virão? Virão. Dificuldades, lutas, aflições, mas não vai de modo algum impedir que você floresça, continue florescendo, porque suas raízes estão fincadas em Cristo. E aí, nessa mesma linha de pensamento, ele apresenta a segunda metáfora, da arquitetura, edificados nele. E aqui ele muda de raiz para alicerce. E quando a gente pensa em alicerce, a gente pensa logo, lembra logo de uma parábola, não é? Qual? De um de cada vez. As duas casas, não é? Uma edificada sobre a areia, e a outra edificada sobre a rocha. A edificada sobre a areia, é o homem o quê? Incrudente, insensato, que ouviu, mas não, e o homem prudente, sábio, ele ouviu e praticou a palavra. Então, ele está com as suas raízes, com o seu alicerce na palavra, isto é, na obediência à palavra de Deus. Irmão, uma casa, um lar, uma família, que só ouve, que só conhece, não vai permanecer de pé. Perca a esperança. Então, enraizados e edificados, raízes firmes e profundas, alicerces sólidos e seguros. Assim deve ser a nossa família, nossas raízes indo lá na água da vida, nosso alicerce firme na obediência à palavra. Essa família jamais será, essa família jamais vai ruir, essa casa não vai cair, querido. Às vezes a gente ouve tanta coisa, queridos, de tanta gente, que acontece nas igrejas, no meio do povo evangélico, que a gente pensa, como é, por que Cristo? Irmãos, eu não posso e nem devo julgar ninguém, mas quando um lar está edificado sobre a rocha, enraizado em Cristo, queridos, pode vir tempestade, e vão vir, virão, virão, você pode esperar, se não chegou ainda, vai chegar, e muitas, mas sua casa não vai cair, sua família não vai ruir, porque isso é promessa de Deus, e promessa de Deus, Deus não é homem, Deus é Deus. Então é muito importante, queridos, nós entendermos isso, especialmente, nesse momento, que nós estamos vivendo. Eu já falei, e vou repetir, eu nunca poderia imaginar, que nós viveríamos, vivendo hoje, jamais poderia, que os meus filhos, e as minhas netas, teriam que enfrentar, o que nós estamos enfrentando, hoje, o inferno, se mobilizou, contra a família, irmãos, isso não é conversa, isso não é conversa, o inferno, se mobilizou, contra a família, e se ela, se ele está contra a família, está contra a igreja, e se está contra a igreja, está contra a nossa fé, declaradamente, ninguém esconde mais, está à vista, só não enxerga, quem? Não quer, e tem crente, que não está enxergando, tem evangélico, que não está enxergando, é triste demais, porque do inferno, a gente espera tudo, agora, crentes, se associarem, se juntarem, apoiarem, ah, irmãos, é triste demais, há pouco tempo, uma escola, em Minas Gerais, foi multada, em 500 mil reais, sabe por quê? Porque que, ensinou, que menino é menino, e menina é menina, falou contra quem? cometeu, que crime? Mas está aí, entra na internet, que você vê, homens, líderes, autoridades, tentando, legalizar, tudo de ruim, e agora, por último, incesto, incesto, pedofilia, legalizar, irmãos, é o tempo, que nós estamos vivendo, e se a igreja, não se levantar, se os verdadeiros, cristãos, se calarem, os lares estarão, se estamos, edificados em Cristo, irmão, nós temos que provar, que estamos, podia sair uma notícia, assim, homem, que era mulher, engravidou, de uma mulher, que era homem, durma com um barulho desse, vou repetir, para você não se confundir, homem, que era mulher, engravidou, de um, uma mulher, que era homem, não se pode falar agora, de leite materno, é leite humano, para não ofender, os homens trans, o que é homem trans, é aquele homem, que não é homem, que ele se apresenta, como mulher, ele tem corpo de mulher, tem seios, mas ele não tem leite, para não ofender esses, então, é leite humano, que tristeza, irmãos, que tristeza, olha só, as novelas, os filmes, as, como é que é, essas séries, sempre tem um casal gay, sempre tem, olha, traição, adultério, tudo normal, e, as igrejas, estão sendo, vamos dizer assim, pressionadas, a serem inclusivas, inclusivas, em que sentido, aceitando, essa situação, está conhecida, sua família, é assim mesmo, é assim mesmo, se conforma, seu filho está agindo assim, sua filha está agindo, se conforma, o mundo é assim, é normal, isso passou a ser normal, e as igrejas, muitas, infelizmente, estão se ajustando, a essa realidade, igrejas, inclusive, de gays, de lésbicas, o pastor é gay, a pastora é lésbica, e fizeram a bíblia, a bíblia inclusiva, que esses textos, que condenam, essa prática, não as pessoas, essa prática, são modificados, reinterpretados, porque, a bíblia, tem que ser o que? Atualizada, atualizada, a bíblia, está ultrapassada, esses princípios, que vem do lado do judaísmo, tem que acabar, não é essa família, que nós queremos, nós queremos outra família, que aceita tudo, que sua filha, entra num banheiro público, e tem um menino, ou um homem, fazendo xixi do lado dela, normal, a artilharia, está pesada, irmãos, eu passaria muito tempo aqui, falando de casos, e mais casos, contra a família, contra a fé, contra a igreja, e você já sabe, a prefeitura de Taubaté, proibiu, que se faça, o pai nosso, dentro da escola, professora nenhuma, pode fazer, nem professor, porque é, proselitismo religioso, é essa luta, que nós estamos enfrentando, não pense que, você está fora, nós temos que lutar, irmãos, a começar, por onde querido, nossa família, dentro da sua casa, dentro da minha casa, dentro da sua casa, firmeza, nos princípios de Deus, não importa, o que o mundo diga, se as leis vão mudar, os princípios de Deus, são eternos, a palavra de Deus, não muda, então, eu tenho que me enfermar, nessa palavra, eu tenho que obedecer, a palavra, e, sofro as consequências, raízes, isso é raízes, profundas, nos valores, do reino de Deus, nos valores, do reino de Deus, e quando, a gente faz isso, a casa não cai, a casa não cai, do contrário, irmão, a família vai ruir, vai ruir, vai se ajustar, vai se conformar, com toda essa miséria, toda que está acontecendo, essa tragédia, toda, e qual o apelo, que a gente faz, a começar, pai e mãe, pai, vocês tem que se revestir, do poder de Deus, e assumir o papel, que vocês tem, que nós temos, de pai e mãe, você, eu, todos, vamos prestar, contas a Deus, dos nossos filhos, mas pastor, cada um decide, sim, faça a sua parte, faça o melhor, que você puder, faça o seu melhor, e aí, deixe o resto, com o senhor, irmãos, há tantos exemplos, maravilhosos na bíblia, de pais, que foram bem sucedidos, tem, negativos também, você sabe disso, líderes, grandes homens, inclusive de Deus, que falharam, em casa, e eu já falei isso aqui, às vezes, eu gosto muito, de filme de ação, policial, um homem, bem sucedido, na sua profissão, geralmente, é um zero esquerdo, na família, você pode observar, sua família, foi destruída, porque ele é um bom profissional, via de regra, é isso, é essa a mensagem, que estão passando, então, queridos, vamos olhar, para os bons exemplos, é interessante, o estudo de reis, a gente está, entrando aí, Samuel e tal, na leitura, da bíblia toda, se você não pegou ainda, pega, porque tem um, ali o controle de leitura, para levar, um rei, fez o que era mal, os olhos do Senhor, segundo, os exemplos do seu pai, a maioria, absoluta, poucos, poucos, foram diferentes, mas eu gosto, sabe, do rei José, o rei José, ele começou a reinar, com oito anos de idade, um menino, uma criança, mas lógico, que ele tinha alguém ali, enfim, para resumir, esse menino, tinha um pai, péssimo, quem foi o pai dele, um de cada vez, Amon, péssimo pai, péssimo pai, mas, vou olhar para o pai não, vou olhar para o avô, quem foi o avô dele, um de cada vez, Manassés, a desgraça, em figura de gente, esse menino, vai olhar para quem, sabe o que o texto diz, depois você vê, e ele olhou, para um exemplo positivo, ele foi lá para trás, foi, foi retornando, foi retornando, e olhou para quem, Davi, e diz, Davi, seu pai, olha só, Davi, seu pai, meu irmão, minha irmã, filho, filha, você vai ter muitos, exemplos negativos, dentro da sua casa, da sua família, você, tem a opção, você decide, para quem olhar, a quem imitar, ah, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, então, o que é que tem, não, está firmado na palavra, você se guia pela palavra, de Deus, então, é importante, você olhar para os exemplos, positivos, que temos muitos, segundo lugar, aprofundamos as raízes da família, ensinando aos nossos filhos, a palavra de Deus, e aí o verso 7b, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças, a primeira metáfora, foi da, a, gri, gravar, a segunda, da, ar, arquitetura, e a terceira, metáfora, pedagogia, é isso que Paulo está apresentando aqui, a família como uma escola, a família como uma escola, e vai aprender o que, irmãos? Sim, as coisas boas da vida, não é? Boas maneiras, como se comportar, enfim, bases, mas acima de tudo, a palavra de Deus, a sua casa, tem que ser uma escola, uma escola, para ensinar, aos seus filhos, a palavra, principalmente, nossos filhos amam a palavra de Deus, nossos filhos, estão memorizando a palavra de Deus, eles estão praticando, vocês sabem que, há um alerta muito grande, e tem, na internet está cheio disso, né? vídeos de especialistas, de profissionais, especialistas, na área de seguir, alertando para o perigo, acho que foi a irmã Eva que falou, mencionou alguma coisa nisso, não sei se foi ela, foi o engraçadinho, o ruivo, eu ligo, mencionou a questão, da tela, das telas, computador, videogame, sei lá o que, tablet, e celular, telas, isso está interferindo, no desenvolvimento, mental, das crianças, o tempo, que elas ficam, de frente das telas, eles estão fazendo, um alerta, aos pais, não estou dizendo, que você tem que cortar, lógico que não, mas, você tem que monitorar, monitorar, disciplinar, educar, limitar, é interessante, eu não tenho tempo, para isso hoje, mas, seria interessante, as crianças, terem uma rotina, rotina é boa, rotina, ó, é isso, é isso, e isso, e isso, você tem uma rotina, mas vai escravizar, escravizar não, você vai discipular, discipular seus filhos, qual o horário livre, tem também, de lazer, tem também, olha, e, estabeleça o tempo, de tela, tela, porque sabe o que, que vai fazer a diferença, na vida, dos nossos filhos, palavra de Deus, palavra de Deus, você gosta, e eu gosto também, de Deuteronômio, 11, 18 a 20, ponham, estas, minhas, palavras, preste atenção, no seu coração, e na sua alma, amarrem-nas, como sinal, na mão, para que sejam, por frontal, entre os olhos, ensine, essas palavras, aos seus filhos, falando delas, quando estiverem, sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem, devem escrevê-las, nos umbrais, de sua casa, e nas suas portas, escola, escola, da palavra de Deus, escola, da Bíblia, da palavra, viva e eterna, outro dia, para minha surpresa, passou o Davi pregando, uma sexta-feira aqui, ele mencionou um fato, que a gente, eu acho que o Rosane, Rosane lembra, Rosane é que nem o computador, sabe, sabe de detalhes, eu já tinha esquecido disso, quando eles eram pequenos, nós tínhamos em casa, uma madeirinha, duas madeirinhas assim, assim no meio, dava para colocar uma, como é que é o nome, é um versículo, só que é um papel, uma cartolina, plastificada, e tinha um versículo na frente, e tinha um versículo atrás, e toda semana, nós tínhamos vários, desses cartazes, e toda semana, mudávamos o versículo, da Bíblia, ali, para todo mundo ver, e para minha surpresa, ele mencionou, esse fato, que um versículo, daquele, especialmente um, marcou a vida dele, marcou a vida dele, assim, sabe aquele, sentimento gostoso, né, porque às vezes, a gente não, não percebe, o bem, que nós estamos fazendo, aos nossos filhos, e às vezes, nem o mal, né, a gente não percebe direito, não estou dizendo aqui, que eu sou pai perfeito, e minha esposa é mãe perfeita, não, estou dizendo um detalhe, de que a palavra de Deus, ficava ali, ali, e eu sei, que tem muitos irmãos, que fazem isso, ou coisas semelhantes, tá, isso é importante, contato com a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra, agora, um detalhe, desse texto, de Deuteronômio, que, a gente não pode deixar, passar, despercebido, ó, antes de ensinar, os filhos, diz o texto, a palavra tem que estar onde? Primeiro, no coração, e na alma dos pais, no coração, e na alma dos pais, primeiramente, a palavra, deve habitar, na vida, dos pais, no íntimo, do ser, ó, coração, e alma, o texto diz, isto é, tem que fazer parte de nós, do nosso interior, não é só, gogó, fazer de conta, é algo, que, está, enraizado, 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 dentro de nós, então, essa palavra, primeiro, precisa, fazer diferença, na vida dos pais, e a gente, começa, a se preocupar, os meus filhos, estão vendo, que eu amo a palavra de Deus, que eu pratico a palavra, que há temor, há respeito, há obediência, a palavra de Deus, nós somos exemplos, para eles nisso, eu li uma vez, uma frase, que eu nunca esqueci, já falei aqui, algumas vezes, ensinamos, o que sabemos, reproduzimos, o que somos, ensinamos, o que sabemos, mas, reproduzimos, o que somos, e a outra frase, a maneira, não é uma, a maneira, eficiente, de ensinar, é sendo exemplo, a maneira eficaz, de ensinar, não é uma maneira, a maneira, é sendo exemplo, para os nossos filhos, que escola maravilhosa, a melhor, a melhor escola, do mundo, mas tem a EBD, tem a igreja, PGM, tem célula, tem ministério infantil, tem escola evangélica, ótimo, beleza, qualquer ajuda, é bem vinda, nós precisamos, aproveitar de tudo, o melhor de tudo, mas, mas, a escola, é, na nossa casa, para ensinar a palavra, é, na nossa, casa, eles precisam, nossos filhos, aprender, no dia a dia, na convivência, familiar, ali ó, no nosso dia a dia, é que as crianças, vão aprendendo, elas estão vendo, gravando tudo, elas estão gravando, tudo, e aí, elas vão aprender, a temer a Deus, a amar a Deus, a falar a verdade, serem honestas, a respeitar as autoridades, serem fiéis a Deus, consagradas, dedicadas ao Senhor, serem justas, a reconhecer seus erros, não mentir, não enganar, mas, elas tem que aprender com a gente, porque nós cometemos erros também, crianças, aprende, vindo os pais, você, eu, você não pode ser crente, em qualquer, outro lugar, se não for nosso, seu testemunho, não terá, em qualquer, outro lugar, se em casa, outro dia, eu falei, vou repetir, para quem não estava aqui, e quem não assistiu no YouTube, o pastor estava pregando, sobre o dever dos maridos, marido tem que ser assim, amar a esposa, papá, beleza, e tinham duas, vou botar aqui, duas mulheres, desculpa, pastor Geraldo, onde estão ali, Ana Paula e pastor Geraldo, duas mulheres, assim, no primeiro banco, olhando, aí uma, parecia estar estatalada, assim, falou assim, como eu gostaria de ser esposa desse, eu queria que ele fosse meu marido, aí do lado, mas ele é seu marido, ele é seu marido, esse que ele está falando, não, esse que ele está falando, não, então, gogó não adianta, é vida, dentro, de casa, ter a coragem, de dizer com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 1, sejam meus imitadores, assim também como eu sou, ah irmão, dizer isso para os nossos filhos, é algo, muito desafiador, e Filipenses 4, 9, Paulo fala assim, o que também, aprenderam, receberam, e ouviram, de mim, e o que, viram, em mim, viram, em mim, isso ponho em prática, e o Deus de paz será com vocês, viram, isso é maravilhoso, irmão, o que que os nossos filhos, estão vendo em nós, provérbios 22, 6, que você conhece muito bem, tem uma promessa maravilhosa, ensine a criança, no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, é maravilhoso isso, não é irmão, não se desviará dele, segundo Timóteo 3, 14, 15, você conhece também, quanto a você, Paulo falando para Timóteo, permaneça naquilo, que aprendeu, em que, acredita, o que, com raízes, sabendo de quem, olha, de quem você aprendeu, e que desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem, torná-lo o que, sábio, para a salvação, esse é o poder, da palavra de Deus, é esse poder, que tem a palavra de Deus, e as vezes nós não, não, sabe, estamos conscientes disso, do poder, que tem a palavra de Deus, não é o poder do professor, a palavra do professor, é o poder, da palavra, de, Deus, e lá em 1 Timóteo 1, 5, ele ainda, está nessa mesma linha, lembro da sua fé, sem, fingimento, a mesma que, você não está vendo ali não, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou certo, que, habita, também você, olha só, primeiramente, isso é legado, irmão, isso é raízes, isso é, fundamento só, testemunho, vida, frutos, criança aprende, desde cedo, e deve aprender, desde cedo, a palavra de Deus, desde cedo, e essa palavra, tem que ser, testificada, ratificada, na vida, do Senhor, na vida, lá, está escrito, que, o menino, Jesus, tinha quantos anos, quando, estava conversando, com os doutores, no templo, irmão, 12 anos, 12 anos, ah, mas ele era Jesus, filho de Deus, é só isso não, o trabalho, de José, e Maria, Deus, não precisava, de família, para Jesus, mas, ele colocou Jesus, numa família, numa família, para aprender, para aprender, aprender, com seus pais, o menino, israelita, começava a estudar, sabe, com quantos anos, começava a estudar, a Torá, o Pinta Teu, os cinco primeiros, livros da Bíblia, vamos lá, Gênesis, com seis anos, ele começava, a me, memorizar, memorizar, com dez anos, ele, tinha, esses cinco, livros, memorizados, depois, podia continuar, aí, passava para os livros, poéticos, sabedoria, profetas, memorizando, tem uma tradução, desse deuteronômio, que fala assim, em cu, canto, na cabeça dos filhos, na mente, no coração, esse, é, o poder, da, palavra, de Deus, nós, às vezes, não damos conta disso, não avaliamos isso, nossos filhos, sabem a Bíblia, quantos versículos, eles podem, recitar, de memória, embaixador, sabe alguns, né, estou sendo, econômico, alguns, eles sabem vários, nos debates, bíblicos, mas, não é só saber para debater, né, praticar, e isso, eles têm que aprender, não é embaixada, não, é em casa, é em casa, irmão, nós precisamos, dar, o que, que os nossos filhos, sabem fazer, irmãos, parece que já nascem, sabendo mexer no celular, não é, como eles aprenderam, hã, vendo os pais, é, querido, como é que os filhos, aprendem a torcer, para o nosso time, vendo, a torcida, especialmente, do pai, como é que eles, aprendem, certas coisas, não vou citar, não, para não ofender ninguém, certas, às vezes, os professores, quantos professores, escola, nós temos aqui, professor, professora, um pouco, geralmente, tem mais, as crianças, falam palavrões, horríveis, aprenderam aonde, querido, dentro, ou, cuidado, hein, cuidado, com os desenhos, tem mensagens, diabólica, que eles estão, monitora isso, monitora isso, então, é importante, irmãos, nós, deixamos, os nossos filhos, minha hora passou, raízes, o legado, da palavra de Deus, agora, só voltando ao apóstolo Paulo, segundo Timóteo, 3, 10, vamos lá, mas você tem seguido, de perto, o meu ensino, o que mais? A minha conduta, meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar, em Antioquia, e Cônio, Lista, e por aí vai, tá, vamos parar por aí, olha só, eu gosto disso aqui, Timóteo, você está seguindo de perto, olha o discipulado, irmão, olha o exemplo do discipulador, você está seguindo de perto, Paulo não era um teórico, da fé, um teólogo, teórico, ele era prático, fazia parte da conduta dele, ele praticava o que ensinava, ensinava o que praticava, e Timóteo aprende com a conduta, conduta, e eu gosto também que, ele fala assim, ele está aprendendo com as minhas perseguições, com as minhas provações, rejeição, naufrágio, falsos mestres, falsos irmãos, um falso evangelho, queridos, nossos filhos, biológicos, do coração, ou espirituais, precisam estar preparados, para os embates da vida, para os sofrimentos da vida, para as decepções, que eles vão enfrentar, rejeição, hoje tem bullying, na minha época, ninguém ouvia falar disso, zoava um, outro brincava, ninguém, e hoje qualquer coisinha, ai que milindre, ai não pode disciplinar o filho não, na escola então, se não, processo, e em casa os pais aí, às vezes vão nessa, sempre lembrando, não é espancar ninguém, de jeito nenhum, a Bíblia não aprova isso, preparar os filhos, para os embates da vida, para serem bons cidadãos dessa terra, e cidadãos do céu, sabe aquele pai e mãe, que é super protetor, ai não pode, ai, 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 vai traumatizar, vai fora, para com isso, para com isso, já viu, aquele pai e mãe, a criança, tá bom filhinho, tá bom, faz aquele berreiro, e a criança, desde cedo, sabe manipular os pais, desde cedo, e ela consegue as coisas, chorando, esperneando, jogando-se no chão, e fazendo, o que, talvez seja na sua casa, espero que não, em nome de Jesus, ela sabe disso, meu irmão, se tem uma coisa, que pai e mãe, não pode fazer, é atender a criança, quando ela chora, avô e avó também, tá avós, chorou, tá bom menino, vovó dá, não atenda, se vai chorar, continue chorando, vai se espernear, continue, pastor, é no shopping, ó vergonha, provérbio já, já falou sobre isso, deixa, deixa, agora, nas primeiras, irmão, pelo amor de Deus, eu não sou modelo, nem físico, nem de pai, quando a criança, fizer isso, se espernear, chorar, berrar, pega, e dá uma surra, já te falei isso, eu, te falei, que, não, ah, ela vai pensar, dez vezes, antes de fazer a segunda vez, vai, vai pensar, pastor, eu criei meus filhos, sem dar um tapa, amém, amém, beleza, cada um sabe, nem vou falar a palavra, que eu pensei, sabe o que tem dentro de casa, entendeu, teve uma história, que os pais fugiram de casa, por causa dos filhos, os pais fugiram, os santos que eram os filhos, né, irmãos, encerrando, três metáforas, para nos ensinar, sobre aprofundando as raízes da família, a da agricultura, nele enraizados, a da arquitetura, nele edificados, e da pedagogia, nele ensinados, a palavra de Deus, tem que primeiro, estar no coração, dos pais, pai e mãe, tem que ser vivenciada, vivenciada, dentro, eles tem que aprender a palavra, faça um esforço, dê o seu jeito, você é criativo, criativa, tem mães criativas, dá o seu jeito, minha irmã, dá o seu jeito, para o contato dos filhos, com a palavra de Deus, a palavra de Deus, tem poder, o justo florescerá, como a palmeira, crescerá, como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão, nos atos do mundo, porque a esperança, para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão, os seus rebentos, ao cheiro das águas, brotará, e dará ramos, como a planta nova, você crê nisso, lute por sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, vivencie a palavra, ore, e descansa no Senhor, descansa, faça o seu melhor, descansa, as reações são diferentes, as atitudes são diferentes, faça o seu melhor, aprofunde cada vez mais, suas raízes, as raízes da família, amém? fique de pé, que é isso, nós vamos cantar, teremos oportunidade, de dedicar ao Senhor, nossos dízimos e ofertas, se você é aniversariante, essa semana, quiser vir à frente, casamento, nascimento, se você, tem gratidão, no seu coração, pela sua família, ou coisa assim, algum motivo especial, quiser vir à frente, pode vir, se você tem algo, a dedicar ao Senhor, colocar, seus desafios, nas mãos de Deus, quero orar contigo, irmão, só, só Deus sabe, o que cada um, enfrenta na sua casa, só Deus sabe, a luta, o desafio, dificuldades, provações, provações difíceis, às vezes, mas Deus sabe, e Deus está vendo, seu coração, Deus está vendo, sua luta, Deus está vendo, suas lágrimas, lance-se, sobre os braços de Deus, nos braços do Senhor, e respire, com a certeza, de fé, que você está colocando, nas mãos de Deus, sua família, seus filhos, seu casamento, nas mãos de Deus,